chantagem é isso que as pessoas estão chamando no Twitter sobre a treta que está envolvendo Maíra Cardi e Bruna Marquezine a panela começou a esquentar bastante quando Bruna Marquezine curtiu uma postagem que tinha algumas críticas aí sobre Arthur Aguiar e a mulher dele Maíra Cardi e a postagem estava escrito seguinte olha só a treta que estava escrito na postagem eu pagaria muito dinheiro para nunca mais ver nada sobre Arthur e a mulher dele é essa essa doeu Eita depois que a Bruna foi lá e curtiu essa postagem a Maíra não gostou muito e logo foi nas redes sociais né pedir satisfação né jogar em diretas mas em diretas diretas essa aqui eu falo que acho quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ela sabe que eu sei sobre ela quem tem telhado de vidro não abre a boca e nem curte nada mas aceita o dinheiro dela para continuar quieta como estive até agora tudo que ela me pagar eu faço de doação imediata para a igreja Lagoinha e ainda faço um pedido de perdão a Deus por ter aberto a boca e contado as coisas da vida dos outros mas é que eu sou ser humano cheio de erros e tem coisas que eu não estou com espírito tão elevado assim e acabo pecando e peco não é sempre que sou capaz de dar a outra face me chama aqui Léo Dias ou será que a Lagoinha vai ganhar um peixe um caramba é como diz a música da pitch quem não tem teto de vidro vai na loja e compra um porque o teto de vidro é muito bonito na internet fãs de Bruna Marquezine estão falando que o que Maíra Card fez foi chantagem ameaçar revelar o segredo dos outros em troca de dinheiro ou favor realmente é uma chantagem mas será que tem alguma coisa mesmo ou será só um blefe no Twitter alguns fãs comentaram fãs da Bruna Marquezine Clarice Irônica comentou meu Deus essa mulher envolveu chantagem igreja tudo em um rolo só precisa ser internada urgentemente já que ela pode dar laudo de depressão sem ter informação eu também posso achar que ela tem problemas que precisam ser tratados para ontem antes ela Marcos comentou o crime de chantagem é previsto no artigo 158 do Código Penal descrito como um tipo de extorsão pena de quatro a dez anos de cadeia e multa de se aí um Marcos também comentou é com mais de roxeda parece que a Bruna só curtiu esse Twitter Maíra cometeu um crime de ameaça chantagem extorsão algum tipo de coisa vamos ter noção viu galera agora eu gostaria de saber agora eu gostaria de saber aí que você acha dessa treta envolvendo a Bruna e a Maíra bem a sua opinião você acha que foi chantagem que é um blefe que é só uma briguinha entendeu comente aí deixa a sua opinião não esqueça também de deixar seu like se inscrever no canal pois isso ajuda bastante valeu pessoal fui E aí E aí